Ai meu Deus, eu não acredito que meus pais ontem isso quis, me jogaram no lixo, me jogaram na terra, me abandonaram E olha isso, me colocaram no pior lixo de todos, no lixão na frente de uma vila de humanos, velho Eu não acredito nisso não, velho Caramba, eu não acredito que eu fui abandonado Me jogaram em um barquinho que eles jogaram fora aqui e eu acordei, tava tudo assim, ó, tudo abandonado Ai, eu vou ter que pedir algum humano pra me limitar, me adotar e depois eu volto pra, eu volto pra onde eu vim Nem que eu tenha que oferecer meus poderes pro humano me ajudar, mas eu vou ter que oferecer Ai meu Deus, tá ficando de novo Ai, eu tenho um peixe Ei, Larinho Ei, Larinho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem cá Eu sou o bebê Osu Zuki e meus pais me abandonaram, você quer me adotar? Nem que eu te dê o poder, eu te dê o poder se quiser Ah, mas se eu quisesse poder, eu já tenho o da Kurama aqui, eu sou poderoso aqui Eu sou o... eu sou o Dona Saiu daqui, você sabe, né? Não sei não Vai embora Sai Sai daqui Ai, que droga Agora é cada uma Não ouviu Agora é cada uma Aí eu ofereço o poder e recuso o meu poder Eu sou o Deus Eu sou o Deus Ai, eu pensei estranho Ei Vem aqui Vem aqui O que é? O que você tá chorando? Você não tem casa? O que você tem? O que aconteceu? É que eu quero me tornar um ninja muito forte E por que você não se torna um ninja forte? Por que não? Porque eu sou fraco Ah, você é fraco Você quer me adotar? Não, eu sou um bebê Osu Zuki Eu só tenho 10 mil anos, mas eu sou um bebê ainda Como é que eu vou ser um bebê de 10 mil anos? É porque os Osu Zuki têm uma vida diferente dos humanos, né? Ah, eu sou um Deus, entendeu? Se você quiser me adotar, eu tô aceitando Mas eu sou um bebezinho, me adota Eu tenho que te dar comida? Aham, todo dia Ah, então toma aqui, ó Tem o lime Deixa eu ver isso aqui Comida dos humanos é um lixo Ah, que comida boa Se você me adotar, eu te darei poder Poder? Sim, poder Ah, eu quero ser poder, meu Deus Peraí, mais antes, mais antes, mais antes Quanto você tem aí? Ah, eu tenho 17 Ah, não quero Vai, pode passar, pode ir embora Por quê? Porque quem tem que me adotar é uma pessoa adulta, entendeu? Você nem se sustenta ainda Ah, eu tô brincando Eu quis dizer que eu tenho 25 Você abaixou a sua idade Eu falei 25 Não, você falou 17 Sim Eu aumentei a minha idade Mas você tinha abaixado a sua idade Claro Pra falar, pra ninguém saber quando eu tô de verdade, né? Ah, mas você é um fracassado em dobro, né? Você não tinha poderes com 17 Agora você não tem poderes com 25 anos Meu Deus, que fracasso da sua vida Ah, faz o quê, né? Mas eu cheguei aqui pra mudar isso O que você vai me dar? Se você me adotar Eu posso te transformar E eu ser poderoso É você Como é que você foi por aí? Eu sou um Deus E você consegue voar? É Mas meus pais Meus pais Os chukis me jogaram aqui nesse lixo Eu caí lá do céu E caí em cima desse negócio aqui E até agora Eu estou procurando um humano Oi, fala Antes de adotar você Eu vou falar com o Hokage Que eu preciso Adotar alguma pessoa Que, né? Vai que ele acha ruim E vai lá em casa Ah, já volta Você tem 10 segundos 1 Tá bom 2 3 4 5 6 7 8 9 10 É, eu estou voltando Ele Ele não falou com o Hokage Ele estava mentindo Olha o Hokage aqui O que ele está fazendo? Vou bater no Hokage Ele usou substituição Ele sabe que eu estou aqui Mas foi só o que ele está valendo aqui na vila Ele está... Onde que... Cadê ele? Eu estou ouvindo a voz Olha aqui embaixo Ah Oi Tudo bom? Não, não Olha lá Olha lá Está aqui destruindo O que? O que? O Hokage Hokage é besta Oi Hokage Bota ela apaitada a vila O que você está fazendo aqui nisso? Eu não tenho que fazer essa patrulha aqui não? Ah, eu quero dinheiro Dinheiro? Sim Eu acho que eu tenho no meu escritório Eu vou pegar aí Enquanto isso você vigia aqui Você vigia aqui a vila Que eu estou ali dentro No meu escritório Espera aí Já vem Ei, idiota Ai Que susto Você quer poder? O que foi? Quero Você falou para ele que você vai me adotar? Ai, eu vou falar quando ele voltar Ah, então eu não vou te dar poder Não, calma, calma Eu preciso falar do dinheiro Que eu preciso ter Primeiro Fale para ele que você vai adotar alguém Depois eu te dou poder Ai, tá bom Hokage Hokage, Hokage Cadê? Aqui, estou aqui É Eu vou adotar uma pessoa Que pessoa É aquele ali, ó Cadê ele? Ele estava aqui na frente, ó Cadê? Ué, ele estava aqui agora Você estava adotando Ah, ele aqui, ó Ué Ué Ele vai achar que você é maluco, besta Ah, mas enfim Ele é uma pessoa branca É, como é que é? Eu não sei se é branca com cinza Não sei Ele se termina a Deus O que é ele ali? Ele mesmo Ah, eu já vi Não é o que estava lá fora, não Ele queria que eu adotasse ele, mas Ele, não sei Ele não tem Parece que ele não tem muito poder, não Conta a Coreia Mas ele é Deus Você está maluco? Você acha que você é mais forte que eu? Deus, isso aqui? Mas Sou Hokage Não, não fiz isso com Hokage Por favor, não faz isso com Hokage Por favor Tudo menos isso Não, 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 calma Calma, calma, calma Ele disse que é Dichurik da Kurama? Sim Ele disse que é Dichurik da Kurama Eu sou Dichurik da Kurama Você não é o único Dichurik da Kurama Ah Dichurik Olha aqui Ele é o Dichurik também? Não, ele é a própria Kurama Eu dei o poder pra ele Você é Dichurik Nossa Como que você extraiu parte da Kurama de mim? Eu não extraí de você não, besta Eu posso Eu posso trazer de coisa assim Do nada, entendeu? Mas vou tirar o poder dele Que ele não merece ter esse poder agora, não Por quê? Foi só pra demonstrar Só foi pra demonstrar Interessante Então ele é um outro Suki O seu poder O outro Suki não pode O quê? Você acha que consegue? É claro Eu sou o sétimo Hokage Eu tenho que proteger As vilas contra os outros Suki Caraca Você agora é praticamente O meu subordinado Você terá que acabar com ele Mas você não vai conseguir Acabar com Hokage Você não vai conseguir acabar com Hokage Desse jeito Você vai acabar com Hokage Mas eu não tinha que te adotar Você já me adotou Só que eu te dou esse poder Então eu te fornei isso Caraca Minha Kurama A Kurama dele é Modo Barion Por que você fez isso? É porque ele ativou o Modo Barion Esse Modo é fraco Eu vou te dar um Minigun Agora pode enfrentar ele Certeza? Vai Ativa Tá, vou ativar Ativa Ativei Vai fazer o quê agora? Olha lá Modo Barion Corri negar a besta Vai, Bila Acaba com ele Vai Eu tô tentando Tá vendo? Você é forte Tô falando pra você Eu te dou os poderes de Deus Toma, fraquinho Morra Toma Isso Continue usando o poder Enquanto eu me fortifico E eu destruirei tudo Peraí Minha forma nova Já tá chegando Não tô gostando disso Não quero mais seus poderes Continue usando o meu poder Continue Não quero mais Não quero mais Billy, continue usando o meu poder Billy Onde você acha que vai, Billy? Eu não quero mais seus poderes Ô, seu meu poder Agora Não quero mais Eu sou de sua família, amor Você quer que eu vá fazer uma visitinha? Não, você não sabe onde que é minha família Então toma e usa isso aqui agora Mas eu não tenho família Usa essa roupa e usa isso aqui Agora Que isso, pra quê? Usa Sem perguntas Caraca, eu fiquei mais bonito E usa esse poder contra o Hokage Vai Usa esse poder contra o Hokage Vai Isso, continue usando, Billy Continue usando os poderes de Deus Tá bom, né? Hokage Morra Se você usar mais um pouco Eu vou despertar o meu poder supremo Vai, Billy Acabou com ele Vem Hokage Vem Hokage Vocês não vão destruir minha vila, não O bom é que você é um traidor da vila, Billy Você conseguiu Me trazer o poder máximo O que você fez, Yuri? Agora eu tava formato com ele Desculpa Poder máximo Você me traiu Você não é mais necessário Agora eu sou mais forte que meus próprios pais Sai Olha lá, Naruto Como é que você vai defender a vila agora? Seu próprio subordinado Seu próprio subordinado Te traiu Olha só Por conta de poder Morreu Ai, não Vocês querem que a vila seja destruída? Eu vou começar pelo escritório do Hokage Não, não é escritório não Eu vou embora Tchau Ai, ai Corre, corre, corre Não tem jeito de ajudar a vila ainda Existia um escritório aqui? Onde que o Billy tá? Billy Oh, Billy Corre, 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 corre Vou te levar pro lugar bem alto Ai, meu Deus Que medo Você, Billy Pra eu ser leal a mim Então você Será Você tá com medo de mim? Não, não Não tô com medo de você Você é um cara muito pequeno Será um deus também, mas você é o nível Níveis abaixo de mim Só que você, Beni, agora É o meu subordinado supremo Gostou do poder? Eu atuei Então bora embora Vamos embora Você é a minha doutor Você é a minha doutor e agora Você é o meu subordinado, entendeu? Vamos embora Vamos embora Gostou do poder